Todos eles são conhecidos como vilões, mas de alguma forma eles acabaram se tornando os queridinhos de alguns dos fãs de sua obra. Afinal de contas, quem não gosta de um vilão carismático? E é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Opa! E aí, tudo 12 por 8? Vodhunter na área, trazendo uma lista dos 7 vilões mais carismáticos das séries e filmes. Portanto, já capricha no botão de gostei, se inscreva aqui no canal que isso ajuda demais, se ativa o sininho de notificações pra você sempre ser informado quando sairá vídeo novo aqui no canal. Pois essa é a forma de vocês me informarem que querem mais desse conteúdo. E meu muito obrigado de coração, vocês são fera. Mas antes de eu começar a lista, eu preciso informar que a lista não está numa ordem do melhor para o pior e nem do pior para o melhor. Ok? Explicado isso, agora bora pro primeiro da lista. E como primeiro da lista, nós temos o vilão Damon Salvatore, da série The Vampire and Dives. Eu sei, galera, que com o tempo o Damon acabou se tornando um dos mocinhos, mas quando ele foi apresentado na série, ele começou como um vilão e um vilão bem carismático. Por isso eu comecei com ele. E em segundo lugar fica também outro personagem do universo de TVD. E eu estou falando justamente dele, do híbrido original Klaus Mikkelsen. E esse vilão é tão carismático que ele até mesmo ganhou uma série pra chamar de sua, chamada The Original. Tudo bem que a série fala de toda a família original, mas com certeza o Klaus se destaca de todos ali. E isso devido ao seu carisma como vilão. Em terceiro lugar fica o Alfa dos Alfas da série de Teen Wolf Del Queiro. Que ok, eu admito, não é um dos vilões mais carismáticos, mas com certeza o Del Queiro tem presença. E é toda essa presença que o coloca em terceiro lugar na nossa lista. Em quarto lugar fica o Void Stallion. E esse sim tem carisma. Graças a ótima interpretação do Dylan Pryle, o Void Stallion é um dos vilões mais carismáticos de toda a obra de Teen Wolf. E é por isso que ele fica aqui em quarto lugar na nossa lista. Em quinto lugar fica o Deus da Trapaça Loki. E esse aqui com certeza não pode faltar. Afinal de contas é mais um caso de um vilão tão carismático que ganhou uma série pra chamar de sua. E dessa vez é literal. Afinal de contas o nome da série é o nome do personagem. Pra quem não viu essa série eu recomendo muito que assista, pois era muito boa. E em sexto lugar tá um dos meus vilões favoritos e também o agente do caos mais risonho que eu conheço. E é claro que eu estou me referindo ao Coringa. Que recentemente teve o trailer do seu segundo filme sendo lançado. E o que eu poderia falar dele? Que ele é engraçado, às vezes inteligente e até demoníaco. Mas eu acho que a palavra que mais se encaixa com Coringa é a palavra caos. E é devido a isso que ele tá aqui em sexto lugar. E já que eu comecei com o TVD, nada melhor do que terminar com o universo de TVD. E o próximo vilão é nada mais nada menos do que um vampiro original. E eu estou me referindo ao vampiro Elijah. Sem dúvida alguma, Elijah Michaels é um dos vilões mais carismáticos junto do seu irmão Nicklaus Michelson. E o Elijah é tão carismático que até mesmo contagiou o seu irmão Klaus com seu carisma. E essa foi a lista dos 7 vilões mais carismáticos das séries e filmes. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo. E também comentem a sua lista dos 7 vilões mais carismáticos das séries e filmes. E muito obrigado de coração pelo seu like e a sua inscrição, pois isso ajuda demais. E também clica no sininho de notificação aí pra você sempre ser informado quando sairá vídeo novo aqui no canal. E caso o YouTube não esteja notificando vocês, é só você me seguir lá pelas redes sociais. Eu vou ficar em direcionar pra comunidade aqui no YouTube, pois eu tô usando essas plataformas sempre pra informar quando sairá vídeo novo aqui no canal. Mas agora eu convido todos vocês a continuarem aqui no canal e a assistir outros vídeos. No entanto, vai estar aparecendo 3 vídeos aí na tela em uma playlist que eu sugiro que vocês assistam. Muitíssimo obrigado de coração pelo acesso e visualização. Que Deus que te abençoe cada um de vocês e tchau, tchau. ...entrar e distrair o Rick enquanto o Stefan pega a Helena e leva pra um lugar seguro. Ah, que ótima ideia. E o que impede que ele me mate na hora? Nada.